Está prevista para esta quarta-feira ainda a chegada do corpo da ipatinguense que morreu de forma misteriosa nos Estados Unidos no início do mês de novembro. Suênia Conceição Andrade Moll tinha 36 anos e morava em Canérica. Roberto Tomás, ao vivo, está chegando com outros detalhes desse caso. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o M de Record. Saulo, o enterro começa amanhã. O velório, na verdade, começa amanhã ao meio-dia no cemitério Parque Senhora da Paz, lá no bairro Veneza, em Ipatinga, para os familiares da Suênia Conceição Andrade Moll, de 36 anos, que foi encontrada morta no apartamento dela. Na verdade, ela foi encontrada pela filha e foi socorrida ainda com vida para um hospital São Merit, lá em Mauro. E ela deu entrada no hospital, mas inconsciente, Saulo. Segundo informações, o marido dela foi envolvido nessa história, segundo informações apuradas pela polícia, com suspeita de ter cometido alguma agressão contra ela, que foi totalmente negado depois pelos familiares até da Suênia, que descobriram que pode ter sido um mal súbito que ela passou e teve no início de novembro, quando foi esse caso todo. A polícia esteve na casa, o corpo de bombeiros foi chamado até pela própria filha da Suênia, que não resistiu, dando entrada no hospital lá da cidade. E no dia 7, o esposo dela foi liberado, foi descartado a participação dele em qualquer tipo de agressão. Portanto, Saulo, a família desde então começou a fazer uma vaquinha pela rede mundial de computadores, a internet, e chegou a arrecadar 60 mil reais para poder trazer, fazer o translado do corpo dos Estados Unidos até para o Vale do Aço, onde amanhã, finalmente, eles vão poder dar o último adeus ao ente querido, a Suênia Conceição Andrade Moll, de 36 anos. Saulo Bernardo.